Olá, tudo bom com vocês? Vocês estão no canal Neatradural e hoje eu vou mostrar para vocês que eu recebi esse recebido de uma amiga lá de São Paulo, que eu estava na live dela, ela solteou e me mandou. Gente, vamos abrir, vamos abrir junto comigo, quero mostrar para vocês como foi, quanto carinho, gente. O nome dela é Maristela Garcia, ela tem um canal bem legal, vocês estão fazendo um barulhinho, gente, eu não vejo a hora de abrir para me ver, porque vamos botar na parede aqui, está bem fechadinho, vou rasgar, né? Me vejo, vou apresentar aqui a carta da gente para mim, mostrar aqui por direitinho. A gente tem, se vocês gostam do nosso conteúdo, realidade rural, deixe o like, eu ia gerar os primeiros vídeos do conteúdo da roça e mostre a nossa realidade, certo? Dê o like nesse vídeo, compartilhe, para muita gente, está bem fechadinho, olha o Maristela, bem fechadinho mesmo. Olha isso, que coisa linda. Agradeço de coração com seus netinhos, vocês estão vendo ela aqui, algumas que têm meus netinhos, para os filhos, irem trabalhar. Eu, como vovó, eu tenho o Guilherme, o Guilherme já está mocinho, e eu quero dizer, Guilherme, que ser avó dele é uma bênção. E quando o Guilherme nasceu, foi um presente tão lindo que eu ganhei, porque se Deus me deu três lindos presentes, foram os meus três filhos. Vou olhar aqui o bilhetinho que tem, a partinha que ela me mandou. Eu estou apaixonada, viu? Eu vou botar na parede, não é lindo? Ela faz as artes dela, eu que gosto tanto de desenho, ganhei um quadro, vai ficar num lugar bem bonito, eu vou botar lá na minha sala. É isso aí. Então, pessoal, aqui eu vou finalizando esse vídeo, lendo a cartinha que ela me mandou. Olha isso. Bauru, querida Janete, te enviou esse humilde quadro com carinho. Deus abençoe você e sua família. Que a paz de Cristo esteja com todos vocês. Um abraço da amiga, fica com Deus, Maristela Garcia. Obrigada, Maristela, de coração, muito obrigada. Estou muito grata, gostei demais. Nossa, que mãos, hein? Você tem uma visão muito linda. Obrigada mesmo. E mais uma vez, muito obrigada a todos que ficaram até o fim do vídeo. E muito obrigada, Maristela Garcia, pelo presente maravilhoso. Vai ter um lugarzinho especial aqui na minha casa. Ainda estamos no final da pintura, mas quando estiver na parede eu mostro para você. Gratidão, tudo de bom. Até a próxima. Tchau.